Ia, nada a ver. Nesse vídeo eu vou mostrar passo a passo como você vai fazer pra votar nessas eleições. Muita gente chega na hora de votar e tem dúvidas. Lembrando que as eleições é agora, dia 6 de outubro. Tô gravando esse vídeo no dia 3 de outubro. E é muito simples votar nessas eleições. Vou mostrar pra vocês um simulador que dá pra você baixar no seu celular pra você treinar. Isso mesmo, se liga só. Aqui do lado tá a tela do meu celular. O aplicativo que eu vou tá utilizando nesse vídeo é esse daqui, ó. Só você entrar na Play Store e digitar urna eletrônica. Lembrando que esse aplicativo também tem pra iOS. O aplicativo é esse daí. Só instalar. Eu vou tá abrindo ele aqui. Lembrando que esse aplicativo não é do governo. Não é. Vou vir aqui no OK. Na tela inicial tem algumas opções. Primeiro eu vou vir aqui, ó. Ver candidatos. O aplicativo vai tá mostrando por regiões. Aí você pode escolher a sua aqui. Eu vou escolher Sudeste, Rio de Janeiro. Olha só. E ele carrega também os municípios. Eu vou vir aqui meu município. Teresópolis. Tá aqui, ó. E olha que legal. Prefeito tem 5 aqui concorrentos na minha região. Vice-prefeito 5. Vereador 376. Muito bacana. Aí você pode vir aqui, ó. Na aba de prefeito. Ele vai mostrar a foto, o número, o nome e até o partido das pessoas que estão concorrendo aqui pra prefeito. Aí eu vou clicar aqui, ó. Vou apertar em cima de um aleatório. Aí ele vai mostrar mais informações. Inclusive as redes sociais. Até mesmo o plano de governo. E você pode ver completo por PDF. Muito show de bola. Eu vou voltar. E isso dá pra fazer com vice-prefeito, vereador também. Se você quiser simular as eleições aí da sua região, aí você também pode. Só vem aqui, ó. Simular votação. Aí tá falando que é apenas uma simulação que nenhum voto vai ser computado de verdade. Lógico. Vou vir aqui, ó. Iniciar votação. Às vezes aparece anúncio. Só ir e fechar. A urna eletrônica desse aplicativo basicamente é essa. Aí, por exemplo, vou colocar aqui o número de um vereador aqui da minha cidade. Eu vou censurar porque eu não vou ficar fazendo, né, publicidade aí pro pessoal. Claro que não. Longe de mim. Ó, vou colocar aqui. Já coloquei os cinco dígitos. Aparece a foto do cara que tá concorrendo aqui na minha cidade. Aparece aqui, ó. O nome dele e o partido. Muito bacana. Aí dá também pra votar, coisa e tal, nos candidatos da sua cidade. Pra você simular aí. Mas agora sim, eu vou explicar como votar nessas eleições. Pra isso, eu vou votar tudo aqui, ó. Vou ir lá pro começo do aplicativo e vou vir aqui embaixo. Simulador. Pra me simular aí, né, sem pessoas reais. Vou vir aqui, eleições municipais. Aqui ele tá mostrando uma lista fictícia. Eu vou votar baseado nessa lista aqui. E vou vir aqui, ó. Votar. Na hora que você for votar, você pode levar uma colinha dos números dos seus candidatos. Pra você não esquecer. Seu primeiro voto no dia 6 de outubro de 2024 vai ser pra vereador. Que são cinco números. Vou colocar aqui meu candidato fictício. Ó. 9, 5, 8, 4, 2. Assim que você digitar o seu candidato, tem que aparecer a foto, o nome e o nome do partido. Igualzinho tá aqui. No caso, o nome do meu candidato é Laura Eficiente, partido Aliança da Tecnologia. Se tiver certo, você vai vir aqui, ó. Confirmar. Se tiver errado, você pode apagar os números. Só vem aqui, ó. Corrige. Nessa teclazinha. Daí você pode digitar de novo. Se você digitar números que não existem, acontece isso daqui, ó. No caso, candidatos que não corresponde àquele número. Aparece voto nulo. Mas se você confirmar, você vai votar nulo. Pra votar em branco, é a mesma coisa. Vou vir aqui em corrigir, ó. Só apertar no branco. Aí, ó. Voto branco. Aí você confirma. Votou em branco. No meu caso, novamente, eu vou digitar o número aqui, ó. Da minha candidata, né. Ó. Digitei. Pra confirmar, só vir aqui, ó. Confirmar. Ó, tem até barulhinho, né. Tcharam. O seu segundo voto vai ser pra prefeito. No meu caso aqui, ó. Já tô com minha colinha. O meu é 9595. Apareceu aqui, ó. A foto do meu candidato. Candidato novinho, né. João. Partido. Aliança da Tecnologia também. Mesma coisa. Se tá certo, só vem aqui, ó. Confirmar. Se tá errado, coloca pra corrigir e digita o número certo. Se digitar números que não corresponde a ninguém, vai ser voto nulo. Pra votar em branco, só vir aqui, ó. Branco. E confirmar. No meu caso, eu vou votar aqui, ó. No João. Ó. 95. E vou vir aqui, ó. Confirmar. Ouviu esse barulhozinho? Apareceu o fim. Seu voto foi efetuado com sucesso. Então, pessoal. Basicamente, foi esse o vídeo. Espero que você tenha gostado. Eu achei esse aplicativo muito bacana. Ainda mais que dá pra treinar com pessoas reais, né. Que tão concorrendo na sua região. Então, muito obrigado pra quem assistiu. Espero mesmo ter ajudado. Até a próxima e valeu. E aí E aí